E foram levados para presídios da região os dois homens que foram flagrados ontem à noite na rodovia Washington Luiz, em Cedral, transportando droga. De acordo com as informações da polícia rodoviária, eles saíram de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e levariam a droga até Ribeirão Preto. O entorpecente estava escondido em um fundo falso nos paralamas do carro. Ao todo, foram apreendidos 261 tijolos de maconha, que somaram quase 60 quilos da droga. Os dois suspeitos vão responder pelo crime de tráfico de drogas.